Ele fez uma brincadeira, surgiu há oito meses atrás e essa brincadeira virou um desafio que foi parar até no Globo Esporte. Eu estou falando de Tiago, mais conhecido como Montanha. Um prazer tê-lo aqui na nossa programação, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Kedman. Eu agradeço essa oportunidade que você tem me dado e a PlisTV para falar um pouco do desafio dos três pênaltis. Uma brincadeira que eu comecei oito meses atrás na cidade de Cafilândia com o meu amigo Pedrinho. A gente fazia vídeo de chute a gol. No começo era só por diversão mesmo. Aí a gente teve uma ideia de começar a chamar pessoas que a gente nunca imaginou que jogavam bola para dar chute ali comigo. Foi pegando até o prefeito da cidade na época chutar e por fim a maninha estourou na minha cidade. E tem vários artistas que participaram já. Sim, no começo, quanto mais pessoas começou a vir, mais a minha popularidade começou a crescer na cidade. Foi onde começou a vir as minhas primeiras matérias. Um momento bacana que eu posso citar foi quando a caravana do Globo Esporte foi na cidade de Lins no começo do ano. E o Ivan Moreira e o Caio Ribeiro, que são os apresentadores, eles toparam o meu desafio. Foi tudo improvisado no meio da rua e a partir daí a coisa cresceu. Eu ganhei várias matérias na Globo mesmo e por fim estamos aí crescendo com artistas, políticos. Já fiz com jogadores de futebol, com algumas cantoras e por fim estamos aí. Já foram 550 participantes. Isso mesmo, mais de 550 pessoas em um período de oito meses. Em um período de oito meses. E olha só, qual é o objetivo dessa brincadeira, desse desafio? Qual é o teu sonho? Como eu falei no começo, como era mais brincadeira, quando veio a minha primeira reportagem eu botei uma coisa na cabeça. Se eu consigo comover pessoas na minha cidade e de outras regiões, por que não sonhar um pouco? Então eu tenho um grande objetivo, apesar de eu ser corintiano, o meu sonho é chegar no Rogério Senna, por tudo que ele representa no esporte, por tudo que ele representou para o time do São Paulo, por goleiro, por eu ser goleiro também. Tenho uma admiração enorme por ele e eu queria reunir o maior número de pessoas até chegar no meu ídolo, que é ele. Então a ideia é compartilhar, né? Compartilhar os vídeos e onde a gente pode encontrar? No YouTube, passa aí as dicas todas. Todos os meus vídeos você pode procurar no YouTube mesmo, ou Instagram ou Facebook, que é Desafio dos Três Pênaltos. Lá você encontra os vídeos de todo mundo que já chutou em mim, de depoimentos de algumas pessoas que eu peço para fazer vídeo divulgando o meu desafio. Enfim, você vai encontrar várias coisas ali falando do meu desafio. Então olha só, compartilhem, dêem uma olhadinha, quem quiser participar também, está aberto, funciona isso? As pessoas que querem participar? Qualquer um pode participar. O objetivo, na minha brincadeira, é essa inclusão que qualquer um pode chutar em mim. Vai de religiosos, de políticos, de mulher, a criança, enfim, de tudo. O importante é me chamar e a bola está lá para ser chutada. Chama que vai! É só chamar. É isso aí, eu conversei com essa simpatia do Tiago, mais conhecido como Montanha. Venha fazer parte do nosso grupo de patrocinadores e anunciantes do Kedima e Você. Este programa que vai ao ar todos os dias pela Plis Cabo, canal 22, também pela internet, plistv.tv.br. Através do telefone 18-365-244-79 e o e-mail que é edmivocêplistv.com. E a gente vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua presença e companhia, gratidão. E você vai ver agora os vídeos do Montanha para esse desafio. Compartilhem! Montanha, nós vamos lá fazer uns três gols, hein? Olha lá, Montanha. Está preparado? Preparado. Vamos embora. Uma zero, uma zero, hein? Montanha aqui, joga, viu? Ah, vamos ter que tirar o outro. É o outro? Isso. Aumentou o pouco? Aumentou não. Não vale o que é o momento para mim? Idiota. Gente, você é um gol. A mais tempo que eu estou escutando. Você não sabe nada, pai. Eu posso sair. O quê? Ae! Papai, foi o primeiro também, né? Ah, Deus! Ah! Aí! Essa barra é pra você Vai pra estar assistindo Esse aqui Vamos lá fazer uns 3 gols Olha lá, vamos lá Tá preparado? Preparado Vamos embora 1x0, 1x0 Voltar aqui e jogar, viu? Ah, vou ter que tirar meu É o último? Isso Ah, meu Deus Ah, pegou Ah, não deu Ui Ela aqui Você não quer, isso é polícia Não deu e acervou Papai Participe da promoção Minha família de risco Sorteio de um carro pra cada um Parabai Água na boca Olhos quentes Temporal como chuva Você não entende meu comportamento Diretamente, completamente Regimilhando É uma caixinha de surpresa Dentro da gaveta Alimentada pela sutileza Das manhãs Cometo até um voo livre Canoagem, não levo bagagem Nessa estrada eu vou até Onde chegar Vou até onde chegar Vou até Tantas palavras Não falem nada Ao que esquece Ao amanhecer Até se machucar Negar seus mistérios É uma caixinha de surpresa Dentro da gaveta Alimentada pela sutileza Das manhãs Cometo até um voo livre Canoagem, não levo bagagem Nessa estrada eu vou até Onde chegar Vou até Vou até Se eu posso falar Qual é a emoção Então pra decidir Então pra decidir Se é sim ou se não Pra te encontrar Nos mais altos Quando eu Te analisar Prendendo o meu coração É uma caixinha de surpresa Cometo até um voo livre Cometo até um voo livre Canoagem, não levo bagagem Nessa estrada eu vou até Onde chegar Vou até Onde chegar Eu vou até Onde Chegar É uma caixinha de surpresa